Fiz esta canção para falar de nós Para ver se tu entendes Que o amor para funcionar Tem de ter duas frentes Fiz esta canção para te dizer Que foi lindo o que sonhámos Mas não vai dar para continuar Se ao contrário nós remamos Pensar quantos planos fizemos a dois Sem nunca marcarmos na agenda depois E sem crer eu me apaixonei Por quem me quer bem Foi sem crer que eu me apaixonei E hoje estou tão bem Também posso ter culpa no cartório Sei que não, não sou perfeita Um dia vemos de entender Ontem erramos na receita Pensar quantos planos fizemos a dois Sem nunca marcarmos na agenda depois E sem crer eu me apaixonei Eu me apaixonei Por quem me quer bem Foi sem crer Que eu me apaixonei Eu me apaixonei E hoje estou tão bem Eu não tenho a sensação De que levo a minha vida em vão Eu não quero a ilusão De que amor só vinga na ficção E sem crer eu me apaixonei Eu me apaixonei, por quem me quer, pois é creio, que eu me apaixonei, e hoje estou tão bom, pois é creio, por quem me quer, pois é creio, que eu me apaixonei, que eu me apaixonei, e hoje estou tão bom.